O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais Ilustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos Licos, risadas, comidas e seus Youtubers favoritos, todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês galera E é o seguinte, hoje aí Você já parou pra pensar Qual a carta lendária Que você seria É, esses dias eu tava pensando, falando Cara, se eu fosse uma carta lendária Qual será que eu seria? E aí eu resolvi procurar na internet E eu vou mostrar pra vocês hoje como você vai descobrir Qual carta lendária você seria Mas antes galera Não esqueça de se inscrever aqui no canal Tá vendo o botãozão vermelho aqui embaixo? Clica no botão vermelho aí e se inscreve agora mesmo Pra não perder mais nada Do conteúdo de Clash Royale E se você quer acompanhar os seus melhores Youtubers de Clash aqui Aqui em São Paulo Ao vivo Num evento muito top Numa casa de shows Num camarote aí com sorvete, refrigerante Tudo na faixa Açaí Cara, aqui embaixo No link da descrição Tem também pra você Este evento muito top Mas compra rápido Porque tá acabando os ingressos, beleza? Dia 26 do 8 Evento aqui em São Paulo Os melhores youtubers de Clash pra você Bom, vamos lá galera Vamos lá Chega de conversar Eu quero saber Qual será que é Qual será a carta lendária que eu seria No Clash Royale E pra isso eu vou mostrar pra vocês hoje Este site Que é este site aqui O Kizur O Kizur tem um quiz Eles fazem vários quiz Então eu procurei na internet E achei Que carta lendária você seria no Clash Royale E aí eu falei Vou fazer este teste ao vivo Pela primeira vez Com vocês Aqui do canal Bruno Clash Então Pra vocês O link vai tá aqui na descrição Na descrição deste vídeo O link pra você poder também fazer Este teste E comentar aqui Deixar nos comentários Qual carta lendária você é Eu vou fazer a minha agora Aqui com vocês Então vamos lá Vamos começar E vamos parar de conversar Molecote Clash Royale Que lendária você seria? Vamos começar o quiz Vamos lá Descubra qual carta lendária do Clash Royale Você seria E se divirta Com o resultado Tomara que eu seja Uma carta lendária boa Não um Spark Um dragão infernal Meu Deus Quero que seja uma carta boa Vamos lá então Iniciar o quiz Olha lá Primeira pergunta Qual o seu estilo de batalha favorito? Ataque ou defesa? Cara Hoje eu sou ataque Hoje eu sou ataque Cara Eu sou de ataque Molecote Você costuma agir pela emoção Ou pela razão? Cara Eu vou Meu Deus Essa é difícil Eu vou pela emoção Eu sou mais emoção Eu já mando carinha Já fico puto É emoção Qual o seu elemento favorito? Água Forro Grama Terra É Eletricidade Magia Gelo Gelo Ou pedra Mano Cara Eu sou Cara Eu adoro Eu adoro fogo Moleque Eu adoro fogo Fogo é zica Irmão Qual a cor favorita? Qual a sua cor favorita? Vermelho, azul, verde, amarelo, castanho, cor de rosa, preto ou branco Cara De todas essas daqui Eu curto bastante Eu curto bastante o azul O azul é zica Que idade você tem? Agora ferrou Agora ferrou Molecote 0 a 9 10 a 19 20 a 49 50 a 99 Mais de 100 É claro que eu tenho mais de 50 Não Eu tenho entre 20 e 49 Galera 20 e 49 Agora por que eles perguntaram isso eu não sei Você diria que é mais triste, feliz, raivoso, isolado, engraçado ou inteligente Eu sou feliz irmão, eu sou feliz molecote Tu tens segredos? Tem muitos segredos, poucos segredos, alguns segredos ou nenhum Cara eu tenho alguns E logo mais eu faço um vídeo pra vocês no canal secundário que vai tá aqui nos cards O canal sem limites Que eu vou falar alguns fatos sobre mim que vocês não tem a ideia sobre isso Cara Vai ser muito top Então eu vou colocar aqui alguns Vamos lá Se um bando de formigas te atacasse o que tu farias? Bom Pra me perguntar isso daí eu não tenho nem ideia por que tá me perguntando isso Cara Não tem ideia Defendia me matando Não fazia nada porque as formigas são indefesas Ou fugia com medo Mano Um bando de formigas te pegando É porque você tá num lugar errado Você tá em cima de um lugar que tem muita formiga Então o que eu faria era sair correndo Pra poder sair delas e depois eu tiraria elas do corpo, tá ligado? Agora eu não vou ficar chutando um lugar onde só tem formiga Porque aí vai vir mais formiga, mais formiga Então eu fugia com medo, irmão Fugia com medo Se estivesse quase morrendo O que você faria? Iria pra um hospital e teria de ficar em uma cama um mês Pedias ao mago uma poção que tinha 50% de chance de ficar vivo E 50% de morrer Ou esperava em casa sabendo que ia ter que ir mais tarde ou mais cedo Para um hospital Cara, eu acho que eu ia pedir pro mago uma poção, mano Porque eu confio nessas magias, esse mundo mágico, molecote E ia pedir aí pra tentar ser curado pelo mago, mano Mas tem que ser um mago bom, mano Nada de frescura, nada de enrolação, hein, moleque? Então vamos lá Vou pedir aqui uma poção pro mago É a última pergunta, galera Décima pergunta Pra saber qual a carta lendária que eu seria no Clash Royale Mano, vamos responder essa E aí eu quero ver o resultado E já comenta aí embaixo qual carta você é Qual carta lendária você é neste teste Então faz o teste, tá aqui na descrição o link E depois compartilha aí com a gente aqui nos comentários, beleza? Bom Preferia viver numa floresta magnífica Numa ilha abandonada Um cubo com cerca de 10 metros Cubos, cúbicos? Não entendi nada, mano Uma montanha gigante Um vulcão Ou um sítio aleatório Tipo, um lugar aleatório Cara, eu queria viver Numa montanha gigante, cara Porque você veria tudo de cima A visão é linda, cara Dá pra você sentar e ficar viajando nas ideias Cara, uma montanha bem alta Bem top Ia ser muito louco Então eu viveria na montanha gigante Vou clicar e a gente vai saber que carta lendária eu sou Mano, vamos lá Agora Foi Calculando o resultado O Mineiro Eu seria um mineiro, mano Curti Curti, mano E o mineiro é caraquinha, né moleque? O mineiro é caraquinha, irmão Mineiro Eu sou o mineiro no Clash Royale, mano O mineiro consegue passar por baixo da terra E aparecer em qualquer lugar da arena Não é mágica Chama-se pá Ele coloca ali também A descrição E aí tem uma galera que fez aqui embaixo Ó, lava round Mineiro Bridge Sombria Dragão Boladão Infernal É... Cara Lenhadora Tem uma galera aqui falando os resultados deles Então, galera Esse foi o meu resultado Eu seria o mineiro Eu seria o mineiro se eu fosse uma carta lendária Então, aqui embaixo tá o link Como eu falei pra vocês Clica lá Vai lá Faz o seu resultado E coloca aqui embaixo nos comentários Pra gente saber Qual carta lendária você é Eu sou o mineiro Tamo junto, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo diferente Eu procurei na internet aí E tem mais, galera Tem mais coisas Eu vou trazer pra vocês Mais quiz diferentes Pra vocês Aqui no canal Bruno Clash Então, é o seguinte, galera Muito obrigado a todos É nóis Um abraço do mineiro Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...